Lembro da moreninha da esquina A gente já ficou Aquela sua prima que se jogava pra mim Safada A gente se pegou Pegou também Sou revoltaço, eu não te engano Mas quero que você esconde nada de mim Jogue assim, eu vou abrir Seu amigo, o Marcelo e o Rodrigo Que é meu médico A carona Eu ganhava Quem trazia Quem levava Diga senhor Todos eles já fui Peguei também Levo o caia e bota o caia Mas a gente não se larga A gente é pronto e monta a culpa na gaja Levo o caia e bota o caia Mas a gente não se larga A gente é pronto e monta a culpa na gaja Levo o caia e bota o caia Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota o caia e bota o caia A gente é pronto e monta a culpa na gaja A gente é pronto e monta a culpa na gaja Chama ele, chama ele, chama ele, chama Lemos a mora em minha na esquina, amor A gente já ficou Aquela sua prima que se jogava pra mim Diga a gente se pegou Sou réu, confesso Eu não te ganho Mas quero que você Esconda nada de mim Já que assim Eu vou abrir Seu amigo Sabe quem? O Marcelo gostosão E o Rodrigo Peguei também A carona Eu ganhava Quem trazia Quem levava Diga, diga Todos eles já foi meu Peguei, peguei Levo o caia e bota o caia Mas a gente não se larga A gente é pronto e monta a culpa na gaja Levo o gaia e bota o gaia Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a culpa na cachaça Levo o gaia e bota o gaia Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a culpa na cachaça Levo o gaia Mas a gente não se larga A gente é pronto e bota a culpa na cachaça Chama ele, chama O Chica Brasileiro Dá-lhe suingão, vem Suingão, vem Brasileiro Suinga Chama, suinga Sabe, eu sou o Deus, vem Tuca